Chagateli 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 Parece regalo gostoso limpino me olhando te cago de jeito Começando me rezando contigo é Chagateli 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 Começando me rezando contigo é Chagateli 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 Eu tô louco, tô bebendo, tô solto e gozendo, eu tô zendo Não paro não Eu tô louco, tô bebendo, 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 tô beb Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau